Every week you start feeling for me I'm honest Yes Uh-huh Eu me amo, meu bem Eu me amo A-M-O Enganeu, né? Não quero saber Vou descer você Você reclama meus ombro Usa o braço e pra baixo Chegue pra arrasar Mesmo que seja discutida Junto contra o alpinão Volte para o estudo Lavo minhas mãos Eu me arrependo, não Desde que te conheci Minha vida virou um infernal Não quero ver chorar Porque foi se arriscar Aí no fundo Você sempre vai estar Mesmo que você não goste de mim E daí? Eu digo, nem ligo Eu me amo, sim, sim, sim Se eu não me amar Então quem vai? Alguém mais? Para que me rebaixar? Eu me amo, sim, sim, sim Vou me amar do meu jeito Eu me amo, sim, amor Vou me amar do meu jeito Eu me amo, sim, amor Vou me amar do meu jeito Vou, yeah Pare tudo, pare tudo Olhe apenas pra mim Penas pra mim Para lá, para cá Sou linda, assim Olhe pra mim Oh, yeah, 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 yeah Tem inveja de mim, né? Pode falar, pode xingar Mas eu continuo arrasar Muitos fizem mal de mim pelas costas Eu arraso e você aí com inveja Palminhas pra ela Achar que é a melhor Querida, adivinir Isso você nunca vai ser Mesmo que você não goste de mim E daí? Eu digo, nem ligo Eu me amo, sim, sim Se eu não me amar Então quem vai? Alguém mais? Para que me rebaixar? Eu me amo, sim, sim, sim Não pera Isso daqui não acabou Eu vou me amar E vou arrasar Me deteram Eu vou me amar Me deteram Eu me amo, sim, sim, sim Mesmo que você não goste de mim E daí? Eu digo, nem ligo Eu me amo, sim, sim, sim Se eu não me amar Então quem vai? Alguém mais? Para que me rebaixar? Eu me amo, sim, sim, sim Vou me amar do meu jeito Eu me amo, sim, amor Eu me amo, sim, sim, sim Vou me amar do meu jeito Eu me amo, sim, amor Eu me amo, sim, sim, sim Eu me amo, sim, sim, sim Tchau, tchau.